Eu tinha falado aí do CEPAC, Ana. Na verdade, talvez a gente devesse pronunciar CEPAC, não confundir com SIXPAC, que é isso que eu tenho aqui no meu abdômen. Ana, esse é um seminário conservador, importado dos Estados Unidos, até por isso se chama a atenção, Conservative Political Action Conference, CEPAC. Quem trouxe esse troço para o Brasil foi o Eduardo Bolsonaro, que também coordena o troço, levanta a grana para realizar o negócio, etc. Aconteceu em 2019, foi super interessante, teve uns momentos meio assustadores, da direita maluca, outros momentos de alívio cômico, do qual a gente já vai falar logo mais. E esse 2022, Ana, parece que o tom mudou. Em 2019, o pessoal estava muito empolgado, o Bolsonaro tinha acabado de chegar ao Planalto, agora parece que foi realizado num mausoléu, essa conferência conservadora. Está aí contigo ou não? Está comigo. CEPAC, evento conservador troca euforia de 2019 por temor com vitória de Lula e ataque às eleições. Organizado por Eduardo Bolsonaro, CEPAC Brasil reuniu no fim de semana vários nomes da direita e elegeu ministros do STF como alvos da vez em Campinas. Meu comentário é só, esta festa virou um velório. Essa festa virou um velório e virou mesmo. Vamos para a reportagem aí do O Globo. Na versão deste ano, os antigos radicais da esplanada dos ministérios foram expurgados da órbita da família presidencial, como Ventralbe e Araújo, ou deixaram seus postos para concorrer nas eleições de outubro, caso de Damares. A crise entre os poderes, inexistente nos discursos de 2019, acabou imperando nos debates do fim de semana. Alguns dos ataques mais virulentos vieram do ex-senador Magno Malta, do PL. Ele disparou contra ministros do Supremo, chamou Edson Fachin de mentiroso e Alexandre de Moraes de hipócrita. Eu não entendi por que o Globo deixou isso de fora, mas me parece que o pior foi o que ele disse contra o Barroso. Vai muito além do que a Ana leu ali na reportagem para a gente. É, ouve aí. Ouve aí, ouve aí. Ouve aí. Bom, o Barroso também eu votei contra. É outra fake news aí. E sabe por que eu votei contra o Barroso? Advogado de César e Matisse, das ONGs abortistas e da legalização da maconha, esse homem vai para o Supremo. E quando é sabatinado no Senado, a gente descobre que tem dois processos no STJ, na Lei Maria da Penha de Espancamento de Mulher. Além de tudo, o Barroso batia mulher. Eu só falo o que eu posso procurar. Esse cidadão pozudo que dá palestra no exterior de como se pode tirar um presidente da República do poder. A manifestação desses fatos A vibe no recinto é terrível, né? Tem um cara vociferando ali, uns caras gritando palavrão na patéia. Uma vibe pesada, pesada. A manifestação da senhora Rosa Weber na CCJ respondendo sobre o ativismo judicial. O que a senhora pensa ao chegar no Supremo? Ela disse que o ativismo judicial é inaceitável. Se algum juiz, se algum ministro quer dar pitaco na política, que largue a toga e vá disputar a eleição. Foi ou não foi, Rosa? Você falou ou não falou? Grava um vídeo me desmentindo, Rosa. A nossa luta é do bem contra o mal. Nossa luta. Está muito adoro. A nossa luta é do bem contra o mal é um negócio que muito me assusta, porque se eles estão lutando contra o mal, eles podem fazer o que quer que eles imaginem contra esses do mal. dá para torturar, dá para matar, e está tudo legalizado, está tudo moralizado, moralizado, porque é o mal. E com o mal você faz o que você quiser, que é o bem. Opa, torturar é do bem, matar é do bem. É assim que funciona o raciocínio vigente no CPAC. CPAC. Agora, no Globo, a gente leu ali assim, pô, mudou o clima, os caras estavam empolgadaços em 2019 e estão muito chateados nesse ano de 22, assustados com a possibilidade do Lula chegar e vociferando contra as instituições. A gente ouviu aí o Magno Malta falar que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral bate na mulher. Violência doméstica. E depois falar e depois falar que ele só, como é que é? Ele pode provar isso. Ele pode provar isso. Meu Deus do céu, eu não sei onde isso vai parar. Mas o Globo compara, né? Pô, o clima em 2019 era de empolgação, o clima agora é de violência e insatisfação. Qual era, então, qual era o grande vídeo destaque do CPAC, ou CPEC lá, de 2019? Era dos Ventralbe. E aí, só por eu meter o nome Ventralbe no meio, você sabe que é bobagem. Você sabe que é piada. Você sabe que vai ser engraçado. Ele, o... o ministro, o ex-ministro e o irmãozinho, o Arthur, fizeram um vídeo lá prevendo o que aconteceria se o Lula ganhasse em 2022. Como é que eles imaginam o mundo a partir da vitória do Lula em 2022? Prazer estar aqui de novo. Tudo bem? Afinal de contas, são mais de 10 CPACs que nós já nos vemos. É um prazer aqui no ano 2030 poder estar falando com vocês. apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado recentemente... Entendeu? Entendeu? Ele veio do futuro. É um recado do futuro. E no futuro eles usam essas camisetinhas brancas. A gente teve aí a criação do ministro. Talvez eles se assumam como seita e agora eles se vestem assim? A seita inteira? Vai ver? O ministério da verdade isso abalou muito a possibilidade de comunicação e a recente indicação que nós somos totalmente contrários a ela. A indicação de Felipe Neto para presidente do Supremo Tribunal Federal. Felipe Neto envelheceu virou o Fernando Collor? É isso. Não. Tudo bem? Eita. É um prazer aqui no ano 2030 poder estar falando com vocês. Eu estou mostrando aqui o início desse vídeo. Vamos ver o final. Eu ia comentar mas a Patrícia já falou tudo aqui. Cringe demais, hein? Esse teatrinho. Você entendeu, Ana? Então, assim, o Lula é eleito em 2022. Em 2030, o Felipe Neto vira ministro da Suprema Corte. E o que acontece depois disso? Depois, no futuro. Oportunidade que o Partido Único nos deu para mudarmos profundamente toda a nossa essência. Opa, então passou mais uns anos o Brasil virou tem um partido único. É isso? Os campos de reeducação ao qual fomos enviados foram fundamentais para a nossa mudança na essência, no conhecimento para que todo aquele mal fosse apagado. E agradecer o grande líder, o líder da União das Repúblicas Socialistas da América do Sul. A Ursao. Que nos deu a possibilidade de vermos o quão errados nós estávamos de seguir essas ideias sujas dos conservadores, de termos uma religião e de lermos esse livro que é a Bíblia, que é totalmente proibido e agora a gente entende por quê. Nós aprendemos nos campos de reeducação. Proibiram a Bíblia. A mensagem que eu acabei sendo muito influenciado por ele e que na minha essência eu não seria tão rebelde nem ter já lutado contra o magnânio no sistema. E eu digo o mesmo, toda a culpa é dele e depois do que eu passei, do que eu pude ver nos campos de reeducação, eu vi que ele me influenciou sempre para o errado. E, bom, obrigado novamente e não fiquem com Deus, afinal de contas, Deus não existe. Bom texto, bom texto. Obrigado. Ah, eles estão agemados, Ana. E calados, Ana, o partido do censor. Legal. A trilha sonora é boa, tá? A trilha sonora é boa. A trilha sonora é maneira, parabéns. É a única escolha estética correta aí desse vídeo. Mas, Ana, junta 2019, soma com 2022 no CPAC e você tem aí uma síntese dessa direita maluca. No vídeo dos Ventralbe, é uma conspiração amalucada, ursal, comunismo, não sei o quê. E no mais recente do Magno Malta, essa verga, essa raiva. Eu estou tentando me desvencilhar do nível de cringe desse último vídeo, que cronologicamente vem primeiro aí. Realmente, a encenação, ela é ridícula, ela é, desculpa o barulho, gente, ela é nível quinta série, em tudo, sabe, no roteiro da coisa, nas atuações, enfim, não como um produto audiovisual, mas entende, na simplicidade, assim, argumentativa, textual, imaginativa da coisa toda. Olha, e mostra, assim, uma sensação, uma galhofa que vem dessa sensação de se sentir, assim, por cima da carne seca, assim, sabe, se sentir empoderado, né, para fazer esse tipo de piadinha, assim, sabe, o tom de desespero do Magno Malta, por contraste, já é um tanto interessante, né, porque fala muito também, dos muitos desesperos que a gente está vendo nos discursos conservadores e bolsonaristas, denotam para a gente uma mudança de clima, e, assim, para ser bem curta, isso é importante, porque é importante que as pessoas que se sentiram à vontade nos últimos anos para serem homofóbicas, para serem racistas, para serem, para elogiarem a ditadura, a tortura, enfim, para ajudar a matar as pessoas durante uma pandemia, que essas pessoas sintam algum nível de vergonha de dizer essas coisas em público, né, pelo menos, que elas sintam, de fato, aquilo que as incomoda, que é que a sociedade não aceita que essas coisas sejam ditas, né, e é isso que incomoda, e é por isso que eles amarram as mãos e dizem estamos sendo cerceados, é, é, como uma criança que se joga no chão e esperneia e faz birra porque a mãe e o pai disseram, não, você não pode fazer isso que você quer agora, entende? Mesmo que seja uma coisa que seja ruim para ela, né, ela quer entrar na piscina no frio de dois graus de Curitiba nesse momento, não pode, né, estou sendo cerceado, birra, né, é isso que o conservador faz, né, quando ele é cerceado na sua vontade egoísta, né, egóica, de eu quero tudo do meu jeito, ele faz teatrim, ou então fica louco, é como a gente diz aqui, a verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar.